A música pode ser definida como a combinação de sons ao longo do tempo. Cada produto final oriundo da infinidade de combinações possíveis será diferente. Dependendo da escolha das notas, de suas durações, dos instrumentos utilizados, do estilo de música, da nacionalidade do compositor e do período em que as obras foram feitas. Aí vem aqui quatro conjuntos. Certo? Tudo bem. E aí, o que a gente pode ler? Das figuras que apresentam grupos musicais em ação, pode-se concluir que os grupos mostrados na figura... Não sei se está boa a imagem, mas vocês podem baixar a questão. Esse grupo aqui, eu conheço bem, porque meu pai participava de um grupo característico brasileiro, música brasileira, que é chamado do Chorinho. Violão, cavaquinho, às vezes uma fralda doce. Aí sai o Chorinho. Já aqui, na figura 2, ó, violoncelo... Nossa, eu vou olhar no computador, eu não consegui ver ali direito, desculpe. Violoncelo, violino... Beleza. Parece que eu só consegui aqui, o violino aqui, o violoncelo aqui, não sei se... Parece que é violino também. Então, todos de cordas, um, dois, três, quatro... Um quarteto de cordas, música clássica, por aí. Já essa característica aqui, ó. Bateria, né? Piano. E... Aqui o cara cantando, né? Ele está com cara de jazz, né? Ritmo bem americano. E aqui já é uma banda de rock'n'roll, né? Você está na cara, fica fácil de entender. Então, das figuras que apresentam grupos musicais em ação, pode-se concluir que os grupos mostrados na figura... Executam um gênero característico da música brasileira, conhecido como Chorinho. Bom, o 1 é... É uma beleza, está certo. Executam um gênero... O 2. Executam um gênero característico da música clássica, cujo compositor mais conhecido é Tom Jobim. É, está com cara de música clássica, mas o compositor de música clássica mais conhecido não é Tom Jobim, né? Então, essa não é. Pode ser o Bach, o Beethoven, né? Mas tudo bem. O 3. Executam um gênero característico da música europeia, que tem como representante aí, Beethoven, Mozart. Não. Lá deve ser o jazzman. 4. Banda de rock. Executam um tipo de música caracterizado pelos instrumentos acústicos, cuja intensidade e o nível de ruído permanecem na fase de 30 a 40 a 30 a 40 decibel, né? Só o grito dele já deu 100. De I. 1 a 4 apresentam um produto final bastante semelhante, uma vez que as possibilidades de combinações sonoras ao longo do tempo são limitadas. Não são. O próprio texto falou que não são limitadas, né? Então, realmente, é condizente com a figura IA1. Beleza? Pronto. Vamos para a próxima. Pronto. Obrigado.